Música Protestos dos caminhoneiros deixam postos sem combustível em Ecoporanga e ameaçam faltar até alimentos. A greve dos caminhoneiros autônomos entra no seu quarto dia e já tem um impacto grande em Ecoporanga. Produtos e serviços comuns no dia a dia, como alimentos e combustível, já começam a faltar na cidade. Nesta quinta-feira, dia 24, os únicos postos de combustíveis que ainda tem o produto está com filas enormes. Consumidores reclamam do aumento diário do preço. Música Isso que está acontecendo é um reflexo da união dos caminhoneiros e que todo o país está passando. O que resta é o consumidor esperar horas e horas na fila para poder comprar o produto. Música Neste posto de gasolina, o preço que fica visível para os consumidores foi tampado por funcionários. O frentista alegou que o preço está variando. Música 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 Música